Oi gente, eu cortei o cabelo, isso não é muito importante, mas vou dizer pra vocês É o seguinte, eu só vou ligar a luz aqui da cozinha Gente, eu recebi a notificação Recebi a notificação de um cara fumando mal no meu canal, maturou em 30 anos no canal sobre isso E aí eu lembrei que eu tinha um canal no YouTube Oi mãe Eu parei de postar vídeo, é basicamente isso, eu parei de postar vídeo por causa que eu tava sem conteúdo Eu tava sem nenhum conteúdo, nenhum conteúdo mesmo Eu vou resolver voltar a fazer esses vlogs Só que assim, eu precisaria ter coisas pra falar, só que eu não tenho muitas coisas pra falar A primeira coisa que eu posso falar é que ultimamente, de um tempo pra cá, meu canal vai ser só de vlogs Porque normalmente o meu celular, ele tá meio cheio, por causa que tem alguns aplicativos aqui Que é importante tanto pra mim quanto pra minha mãe, porque ela também usa o meu celular Então, eu tô sem espaço pra baixar, tipo, gravador de vídeo Ou baixar jogos bons pra mostrar pra vocês Ou baixar algum editor de vídeo também Então, de um tempo pra cá, meu canal vai ser só de vlogs mesmo E sobre o computador, meu microfone e o lado esquerdo do meu fone quebrou Então, não vai dar pra fazer deempenho no computador ou trazer algum vídeo aleatório de computador Mas, por enquanto, meu canal vai ser só vlogs Caraca, só vlogs E, uma coisa Eu percebi que Eu percebi que vlogs também não pegam muita visualização, né? Tá, mas no canal meu E os vídeos que mais pegam visualização, meu Foram vídeos de tutoriais que muita gente precisa saber Como, por exemplo, o tutorial de como ver quanto crédito você tinha no celular Do crédito da Vivo, desculpa E o outro era como colocar o fundo de papel de parede HD E, uma coisa, galera Nesse vídeo de como deixar o fundo do papel de parede do computador Na imagem do papel de parede do computador em HD Muita gente deu dislike Se não funcionou Era o seguinte Eu até postei um comentário ali Mas acho que ninguém viu os comentários do vídeo Mas é o seguinte Se você que tá assistindo agora Assistiu esse vídeo aí E deu dislike Se não funcionou Ou é porque a imagem que você pegou era muito grande Ou tinha uma resolução meio zoada Ou ela era Sem ser em HD por natureza E ou você não fez como tava no vídeo Porque no vídeo Eu acho que tem muita gente que só pegou a imagem e colocou no fundo do computador Mas não é só pegar a imagem no fundo do computador Você tem que fazer exatamente o que eu faço no vídeo Que tem que entrar, tipo Eu tenho que criar uma outra aba pra imagem E depois pegar a imagem Mas muita gente não fez assim E acabou dando dislike E como eu sei que a maioria das pessoas que deram dislike Não assistem meus vídeos Então acho que nem vale a pena resaltar isso E uma coisa, galera Sabe o Zangado? Aquele youtuber que faz gameplay lá Que é famoso Eu curto ele também Nesse meu vídeo de imagem Ele deu like Por que que ele deu like? Ele deu like e ainda postou um comentário no like E não era o falso Porque tava com aquela setinha no lado É... Tipo, não é um fake, sabe? É... Por que que ele deu like? Porque ele fez exatamente Como foi mostrado no vídeo E funcionou pra ele Então se você não fez com o comentário no vídeo Não dá dislike Faz igual tá no vídeo Mas esse é o recado que eu queria dar É... Um vídeo bem rápido Só de 3 minutos Somente eu faço maior Mas... Eu só queria dizer isso Que por enquanto Vai ser só alguns vlogs De alguns temas Que tá acontecendo aqui em casa E... De gameplay Ou de tutorial Pra celular E pra computador Não vai ser possível E... Pra outros vídeos Tipo... Culinária Porque eu vou tentar fazer Alguns pequenos vídeos de culinária Ou o vídeo eu dei um ocio na minha casa Tipo, explorando aí fora No quintal Por exemplo Não vai ser possível fazer agora Com esse celular Porque a qualidade A qualidade de gravação dele É meio baixa E como o celular tá pesado Não vai dar Pra gravar vídeo muito longos Então... Vai ser só pra vlog Você que é celular Aí quando eu conseguir Alguma câmera original Uma câmera de gravação original Daí eu começo a gravar Esse outro tipo de vídeo Beleza? Então é isso E... Falou Só isso que eu queria dizer mesmo Não vai dar na cara Não sei a manhã